A TV União volta a falar do lançamento da festa de Santana de Caicó 2018. Eu sou ao lado do prefeito de Caicó, Robson Araújo Batata, que faz uma avaliação desse lançamento na noite, deste domingo, dia 1º de julho de 2018. Prefeito, qual a avaliação que o senhor faz do lançamento dessa festa de Santana no ano de 2018? Momento importante, porque pela primeira vez, prefeitura e paróquia entra o mês de julho, anunciando para quem mora em Caicó, mas também e principalmente para quem mora longe, os caicoenses ausentes, os turistas, a preocupação de mostrar o que vai acontecer aqui durante 10 dias. Já é festa de Santana em Caicó quando chega o mês de julho. Então nós vamos ter a grande tradição da parte religiosa com as novenas, com as procissões, com o jantar, com a confraternização, com o pavilhão de Santana e vamos espalhar pela região central vários polos culturais e musicais para que a gente possa agradar a todas as idades, com shows para todas as idades. Nós temos projetos fantásticos como banda na praça, são 10 dias de apresentações de fila harmônicas da região de Ceridó e de toda a região oeste, por exemplo. As fila harmônicas se apresentam no coreto, nós temos cantores daqui e de outros lugares que se apresentam em festas privadas, em festas, encontros de família. E temos a festa de Santana na Ilha de Santana, shows de graça que a Prefeitura está realizando esse ano com a preocupação de trazer atrações que possam agradar ao público jovem e quem não é jovem. Nós teremos na Ilha shows de graça com Valdones, com Vicente Neri, com Flávio Leandro, com Almir Esfíveres. Nós vamos ter atrações daqui e da região com a expectativa de levar um grande público à ilha. Então o objetivo de apresentar ao público é justamente esse, é de antecipar para que as pessoas possam se programar e comparecer a Caicó no período da grande festa de Santana. O município lançou a festa de Santana e nenhuma empresa compareceu na licitação, foi exerta. Então o município se encarregou e se preocupou em tempo hábil de promover esse grande evento na Ilha de Santana, nessa festa que não terá área VIP. VIP, na verdade, serão os caicoenses e o povo que irá participar. É verdade, sempre acontecia assim. A Prefeitura abria o processo de licitação, empresas concorriam, a que vencia, realizava a festa na ilha, arrecadava, vendia os espaços para os parques e para os comerciantes, e apresentava as atrações e vendia o camarote e a área VIP também. Nós antecipamos essa licitação, nenhuma empresa apareceu, então a Prefeitura tem a responsabilidade de fazer essa festa, mas com muita responsabilidade, com planejamento, com zelo pelo dinheiro público, porque é um momento muito difícil que o país enfrenta. E mesmo assim, foi possível, com a união de ideias, apresentar todas essas atrações, com a certeza de que vamos economizar, vamos arrecadar e vamos economizar recursos. É uma grande festa, com poucos recursos, sem área VIP, assim, espaço aberto para a população e agradando todas as idades. Qual é a mensagem que o senhor, prefeito, pode levar através das imagens da TV União aos caicoenses ausentes nesse momento? Já é festa de Santana em Caicó? Já é festa, é primeiro dia de julho, um domingo muito importante, e já vivemos esse clima tão fundamental na vida de todos nós. Quem conhece Caicó sabe do que eu estou falando, desse amor que vive no coração da gente, desse momento tão mágico, da religiosidade, da fé, da esperança que se renova, da homenagem que vamos prestar à Nossa Senhora Santana, à Nossa Padroeira. Venham a Caicó. Nós estamos aqui de braços abertos, coração batendo mais forte, prontos para esperar você. Traga um turista, traga um amigo que não conhece e vamos passar dez dias saboreando a melhor comida do mundo, vivendo momentos importantes na área da cultura, feira de artesanato, feira de bordado, famuse, enfim, shows em praça pública, famílias que se reúnem, tudo isso é festa de Santana e é para você. Portanto, conversamos com o prefeito, o Robson Araújo, prefeito de Caicó, falando do lançamento da festa de Santana. TV União, sempre presente nos grandes eventos.